Oi, 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 oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa camisa abóbora. Olha só, que linda que é essa peça. Rapidinho, dois toques, vocês vão amar! Vídeo passado a gente fez aquele vestido maravilhoso, vestido abóbora, e esse vídeo a gente vai fazer esse aqui, essa peça aqui. Bora lá, então? É rapidinho, vem comigo! Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe também lá pelas redes sociais, tem o Instagram, Facebook, eu tenho Face, Instagram particular, e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Bora lá fazer a nossa peça, mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora lá, meu povo! Bora fazer a nossa camisa abóbora. A gente fez o vestido no vídeo passado, né? Se você não assistiu ainda, corre lá, assiste, porque ficou muito lindo. O vestido abóbora e hoje é a camisa para os meninos, né? Então, o que você vai precisar? Botãozinho Rita, tá? Os moldes, e aqui eu sublimei, né? Eu fiz a sublimação aqui já. Mas, se você não tem a impressora e a tinta para imprimir com tinta de sublimação, vai o PDF desse rostinho para vocês. Mas, se você não tiver como sublimar, né? Aí, então, vai também os moldes para você estar cortando certinho, tá? Vai também para fazer esse rostinho com feltro preto, tá? Vai também, tá? Eu ensinei a fazer lá com o vestido, tá? O vestido a gente fez com feltro. Ficou lindo, maravilhoso. Então, você pode fazer essa peça tranquilo, o vestido também tranquilo mesmo, sem ter os equipamentos de sublimação. Tá bom? Então, vamos lá. Também vou usar um pedaço de cetim, para a gente fazer os acabamentos. Escolhi esse aqui para combinar com o nosso vestido, tá? É um filete, tá? Então, molde da gola quatro vezes, da frente duas vezes e das costas uma vez dobrado. Filete da frente duas vezes, tá bom? Então, é isso. Então, vamos começar com a gola. Vamos pegar o nosso filete. Dobramos assim o nosso filete. E vamos passar a nossa gola aqui. A golinha é verde, tá? Como o vestido também, né? A golinha é verde, tá? Eu tô usando a Oxfordine, tá? Tô usando o Oxfordine, tá? Pra peça. E aqui, pro filete cetim. Mas você pode usar o Oxfordine pro filete também, tá? Pode usar o Oxfordine, tá? Também. Caso você queira fazer a peça com o Oxfordine. Pode fazer de cetim também. Peça inteira de cetim. Tamanho aqui que eu tô fazendo. Tamanho aqui que eu tô fazendo. Tamanho aqui que eu tô fazendo é seis. Porque é pro meu Stark, tá? O Stark veste seis, tá? Tem gente que me pergunta qual o tamanho que o Stark veste. Ele veste seis. Então, aqui, a gente já colocou o barradinho aqui na nossa gola. Agora, vamos colocar a outra gola aqui, tá? Tá? Colocar a outra gola aqui. 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 Vai ficar assim. Passar uma costura de segurança aqui. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Vamos fazer a mesma coisa. 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 Dá um clique aqui e vira. Vamos pegar a mesma coisa. Uma vez para dentro, outra vez para dentro. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa e colocar aqui dentro. Depois a gente coloca uma cola. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa. Gente, tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. Uma numeração aqui. Uma numeração aqui. Vocês vão sublimar isso aqui. Cuide com os números que vai junto, tá? Ó. Porque eu coloquei o número do tamanho que é. Esse tamanho 5, tá vendo? Então, vai... É para uma camisa 5. Então, cortem essa parte aqui. Porque aqui, ó. Eu esqueci e ficou aqui, ó. Ficou aqui o número, tá? Eu vou fazer ela mesmo, porque é para o Stark, né? Para ele usar aqui em casa. Eu não vou vender. Então, eu vou fazer mesmo assim. Mas, se eu fosse uma peça que eu fosse vender, eu já teria uma peça de segunda aqui, né? Já não iria dar certo, tá bom? Então, cuidem. Cuidem, tomem cuidado com isso, tá bom? Então, aqui, vamos fazer o pique. Ah, já até fiz, ó. Eu sempre já faço o pique quando eu vou cortar, tá? Pegamos as costas, vamos pegar as nossas frentes. E vamos pregar os nossos ombros aqui, tá? Se você quiser fazer ela dupla, pode fazer, tá? Vamos ver a necessidade de fazer. Mas, se você quiser fazer, ó. Pode fazer dupla. Vamos podem fazer, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aooplan Ferarence. Vem um Marcos. Usar um being Peroa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Vamos colocar, pregar o nosso filete. Dobra no meio. Ficou assim. 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 Agora aqui. Na cava. Na manga. Vamos pegar o nosso leite. Dobrar. Uma vez assim. Vamos pegar aqui a nossa cava da manga aqui, e vamos passar aqui esse filete, tá? Vamos pegar aqui, vamos passar aqui, vamos passar aqui. 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 Assim. Agora, vamos pegar aqui os lados, tá? Vamos juntar os lados. Finete com finete aqui. Mesma coisa desse outro lado aqui. Vamos lá. 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 Aqui vamos dobrar o adagamento também. Abraçar o nosso dente aqui. Aqui eu vou no overlock de novo, tá? Pra tá passando um overlock pra gente vir dar acabamento aqui, tá? Já voltamos. Nos casos você não tem overlock, não há necessidade, tá bom? Aqui passada o overlock, a gente vira os meus filetes. E vamos pré-espontar a peça toda, tá? Aqui a gente vai virar, começar por aqui, tá? Ó, a gente vai virar ele pra cá. Vai vir pré-espontando. Ok? 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 Ok. 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 Vamos lá. 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 Então tá aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, meus amores.